Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com um dos meus professores, uma grande influência para mim na área de hipnose, o doutor João Oliveira, que é psicólogo, já pratica hipnose clínica há mais de 40 anos, é doutor em saúde pública e eu queria começar essa conversa, estou muito feliz de mais uma vez poder estar conversando com o senhor, como surgiu o seu interesse por hipnose? Porque várias pessoas começam por interesses diferentes, algumas pessoas, eu por exemplo, não acreditava que hipnose funcionava, então eu comecei a me interessar por hipnose para ver se realmente era algo eficaz, se tinha alguma comprovação e vi que tinha e comecei a estudar cada vez mais e enfim, continuar estudando até hoje, isso já tem pelo menos 10 anos. Como é que foi o seu interesse por hipnose e como o senhor começou a utilizar isso na prática clínica? Bom, obrigado primeiro pela oportunidade de estar com você, estar com o seu público. Seu trabalho de divulgação da hipnose séria, hipnose clínica, voltada para a saúde é algo extremamente relevante, principalmente em um ambiente onde as pessoas pouco conhecem da hipnose clínica e pouco têm interesse em conhecer a hipnose clínica. Então, é um bom trabalho que você está prestando, trazendo profissionais renomados da área da saúde para falar a respeito da ferramenta poderosa que é a hipnose. Bom, você sabe que ninguém nasce pronto, né? E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu entrei em hipnose cheio de boas intenções, muito pelo contrário. Eu procurei hipnose cheio de más intenções, eu queria poder, eu queria ser um mandrake. Eu tive uma experiência com um rapaz de uma banda, na época eu trabalhava em rádio, eu tinha 18 anos de idade, a gente fazia muito show e um rapaz de uma banda estava com um livro de hipnose na mão. E aí ele conversou, explicou, e ele me colocou em um estado de transe onde eu tive um lapso temporal. Eu apaguei durante uns 20 minutos, mais ou menos, que era o tempo que ele queria para tomar banho, e eu estava apressando ele. E aí ele me colocou no estado de consciência e quando ele me tirou, já estava arrumado. E para quem fica no timelapse, é um negócio monstruoso, né? É tipo um doutor estranho, né? Porque aconteceu, né? O multiverso. E aquilo fiquei empolgadíssimo. Nossa, como é que é isso? E na época eu não tinha professores, morava no interior. Eu comecei a comprar livro, comecei a estudar, comecei a fazer o que a maioria das pessoas faz quando conhece a hipnose. Comecei a botar o gema invisível na mão dos outros, comecei a botar gente sem visão, comecei a fazer aquelas coisas que você conhece, que são de hipnose de palco. Nem perto eu passava da ideia da hipnose ser algo voltado para a saúde. Então foram anos divertidos, né? Eu me lembro que uma vez na rodoviária de campus, né, de madrugada, eu estava tomando cerveja lá e coloquei o gema invisível em um dos rapazes do bar. Em um bom sujeito hipnótico, ele não conseguia tirar o gema. O que ele fez? Procurou a PM do outro lado da rua, porque o PM tem a chavezinha, né? E ele foi com a mão invisível, não tem algema nenhuma, porra, pra mim, é pra mim, é pra mim, que aquele cara me botou algema. Deu uma confusão, quase que eu fui preso, olha. Então eu comecei com a hipnose assim, numa grande irresponsabilidade, sem ter conhecimento de com o que eu estava brincando. Eu estava brincando, me divertindo, sendo totalmente antiético, numa visão de hoje. Naquela época, tudo era farra. E lembre-se que nós estamos falando aí do final dos anos 70, começo dos anos 80, era um Brasil completamente diferente. Então as coisas eram bem diferentes, as noções de responsabilidade eram completamente diferentes. Não tinha essa noção. Foi assim que eu entrei para a hipnose. Antes da psicologia, inclusive, né? Muito antes, muito. Primeiro eu fiz comunicação, primeiro eu fiz publicidade. A psicologia veio com uma necessidade de ter mais recursos para a hipnose. A psicologia vem complementar aquilo que eu já estava experienciando na hipnose, mas eu batia em algum lugar que não tinha muita saída. Aí eu fiz a psicologia para poder complementar. A ideia da hipnose para a saúde foi meio complexa. Porque depois de uma certa idade, já com quase 30 anos, 20 e poucos anos de idade, eu já estava muito fera na hipnose, já estava, assim, o cara da hipnose. Não com tratamento com ninguém, só na brincadeira mesmo. Mas fazendo exibições, sempre que alguém dava um aniversário, sabe? Um velório, sabe? Estava ali fazendo a apresentação de hipnose. Eu comecei a trazer, perdão, trazer, levar para campus, onde eu morava, as grandes autoridades da hipnose no Brasil, para que elas dessem curso. Eu assistia os cursos e ganhava um dinheirinho. Eu promovia os cursos. E aí, um dia, aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava num ambiente de trabalho, não vou entrar em detalhes, porque tem a família da pessoa e tal, não convém. Estava num ambiente de trabalho. E nesse meio de trabalho, tinha um funcionário que tinha uma deficiência física. que ele tinha um braço, não me recorde se esquerda ou direito, que era defeituoso, travado. Eu coloquei ele no transe, o braço dele mexeu. O braço dele voltou a funcionar. Num estado alterado de consciência, ele tinha um movimento pleno do braço. Mexia o braço. E aquilo me deixou alucinado. Eu falei, caramba, curei o cara. Curei o cara. Estou apto para montar uma igreja. Afinal, estou fazendo milagre. Estou fazendo milagre, vou comprar uma caixa de som. Deixar a barba crescer para ficar com pinta de profeta. Vou montar para a igreja. Só que, quando eu tirava ele do transe, o bracinho voltava à imobilidade. Colocava no estado alterado, o braço mexia. Tirava, o braço voltava. Colocava, não teve jeito. Não teve jeito. Quer dizer, eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, um desses cursos foi com Jairo Mansilha, doutor Jairo Mansilha, que você conhece bem, aqui do INAP, no Flamengo, no Aterro do Flamengo, a clínica dele, uma pessoa renomada. Naquela época, naquela época, ele já era uma autoridade mundial em hipnose elexoniana. Hoje, ele está mais voltado para a PNL. Mas, naquela época, o principal mentor de hipnose elexoniana era ele. E eu o levei para dar um curso na Faculdade de Medicina de Campos, no auditório da Sociedade de Medicina, que fica no alto da faculdade. E lá só tinha médico, estudos de medicina e tal. Não tinha Faculdade de Psicologia em Campos ainda. E no meio da palestra dele, no meio do curso dele, eu lembrei. Professor, me ajude numa coisa aqui. Aconteceu de eu hipnotizar o cara que tem o bracinho parado e na hipnose o braço mexeu. Quando eu tirei, o braço voltou. Por que eu não consegui curar o cara? E aí, o doutor Jairo deu a resposta que mudou a minha percepção de hipnose. Ele falou, a primeira coisa é que você cometeu dois erros. Você cometeu o primeiro erro de não saber que você não cura ninguém, quem se cura é a pessoa. E o segundo, você não perguntou para ele se ele queria ser curado. Como assim, professor? É claro que ele queria ser curado. Tem um bracinho torto. Não. Ele tem um ganho secundário. Por conta desse bracinho torto, ele é o último a chegar, o primeiro a sair do trabalho. Ninguém chama ele para tarefa pesada, leva um café para ele na mesa, mas é o último a ser demitido. Então, pode ser que esse bracinho dele assim seja a única vantagem competitiva que ele tenha no mundo laboral. Você se intrometeu na vida da pessoa. Você não podia ter feito isso. Você não podia ter mexido com uma coisa sem que a pessoa tivesse autorizado. Ganho secundário. Essa noção está até hoje em cima da mesa, porque é o que mais a gente vê quando chega um paciente ou para o tratamento psicológico normal ou para a hipnose. Tem um sintoma, e esse sintoma está a serviço de alguma coisa. e às vezes é alguma coisa que, de certa forma, traz benefícios para a pessoa. Então, ela não está disposta a abrir mão daquilo. Foi a partir desse momento que eu comecei a estudar a hipnose para a saúde, que eu fui procurar cursos, fiz aqui no PINEL, formação, começo dos anos 90, voltada para a saúde. e aí fui fazer psicologia e aí o resto foi necessário, fazer mestrado, doutorado, tudo voltado para a saúde e o resto da história é o professor João de Oliveira no consultório atendendo pacientes, fazendo o melhor possível com as ferramentas que possui. Muito bacana o seu trabalho e o interessante é que por você já ter essa experiência, por já ter décadas colocando essa ferramenta incrível que é a hipnose na clínica e entender também como ela tem sido explorada ao longo do tempo, você pode falar com conhecimento de causa, como era a hipnose, por exemplo, na década de 70 e a hipnose hoje em dia, quando você tinha 18 anos, 20 anos, quando você nem pensava em fazer psicologia ainda, inclusive a hipnose chegou a ser proibida aqui no Brasil. Como é que o senhor vê essa evolução desde a época que você começou a fazer hipnose de forma, enfim, como você mesmo falou, brincar com as pessoas, brincar com essa ferramenta de colocar o gelo invisível, essas coisas, até hoje que aos poucos tem se tornado uma ferramenta conhecida por profissionais da saúde e com benefícios terapêuticos. A hipnose foi proibida, hipnose de palco, de circo, no rádio, etc., na TV, por Jânio Quadros. Porque Jânio Quadros era tratado por um médico que usava hipnose com ele para facilitar o sono. Então ele dormia com o tratamento de hipnose. Então o médico convenceu ele, proíbe isso, porque está uma bagunça. Aí ele proibiu. Quem liberou foi Collor. Esse decreto foi tombado por Fernando Collor, quando era presidente. Então hipnose hoje você pode fazer do jeito que você quiser, onde você quiser, sendo responsável ou não. Sendo profissional de saúde ou não. Então não existe uma legislação para hipnose. Não existe. mas mesmo dentro da área da saúde muita coisa mudou. Primeiro, tem algumas diferenças regionais. São Paulo a hipnose está mais na mão dos médicos. Rio de Janeiro a hipnose está mais na mão dos psicólogos. Isso porque os elementos de divulgação ou eram médicos ou eram psicólogos. Então se eu falo de hipnose sendo psicólogo, eu influencio muita gente a fazer psicologia. Você conhece algumas pessoas inclusive que foram fazer psicologia por conta da hipnose. Porque tiveram contato comigo e eu falei faz o que você vai gostar. Faz o que vai ser útil. Faz o que vai te ajudar muito. Por favor, estuda mais um pouco que você vai gostar muito e realmente vai ficar legal. Então, muita gente fez psicologia e por isso no estado do Rio tem mais psicólogos com hipnose do que São Paulo que tem mais médicos. No resto do Brasil tem inclusive hipnólogo infelizmente faleceu recentemente trabalhando na polícia. Tem hipnólogo fazendo retrato falado acho que em Curitiba ou Porto Alegre se não falarem mas no Sul eu fiz uma entrevista com ele inclusive e ele adorava botar a pessoa em trânsito para a pessoa desenhar o retrato falado do suspeito. Isso é fantástico. Para lembrar a placa do veículo isso é fantástico. Por que isso não tem no Brasil inteiro, hein? Por que não tem um hipnólogo dentro de cada delegacia, hein? Pois é, no Sul tinha. Então, mas a abordagem, a própria abordagem mudou. Vou te dar um exemplo assim bem crucial. Na época que eu estudei que eu comecei a estudar hipnose a sério hipnose gente, eu não estou dizendo que hipnose de palco não seja séria não. Estou dizendo que hipnose é no sentido de ser da saúde. Se você faz hipnose de palco continue fazendo faz um bom trabalho é só deixar claro isso aqui é de palco, tá? Tem a da saúde também que é bem diferente dessa daqui tem outra finalidade. Que as pessoas não confundirem que o maior problema que a gente tem é a confusão das pessoas que entra em contato comigo e falam mas eu vou comer uma cebola pensando que é uma maçã? Não. Eu vou imitar macaco? Não. Sabe, as pessoas têm uma noção então, mas na época que eu estudei o fundamental era você resumir sintoma era você tirar sintoma esse que era o tchan não, fulano chegou com uma dor não tem mais dor sabe? Depois de algum tempo e nós estamos falando década de 90 final do décimo 90 96, 97 alguém falou assim rapaz, o paciente meu ele tinha dor em tal lugar sumiu essa está curada agora ele voltou agora está com dor no rim alguém associou rapaz, será que não é a mesma não? Será que ela não migrou não? Será que foi porque não cuidou da causa? Ah, rapaz, pode ter isso, né? Pode ser que você tenha uma pulsão que não seja resolvida você elimina o sintoma aqui o sintoma migra para outro lugar bum foi a grande revolução do pensamento do tratamento com hipnose hoje a máxima por enquanto é essa sabe que o mundo muda, daqui a pouco tem outra máxima a máxima é essa agora você ok vamos cuidar do sintoma mas calma aí vamos ver a causa também que é para esse sintoma não se repetir não migrar não ir para outro lugar porque tem gente Tiago que não se toca não percebe que os sintomas qualquer um estão a serviço de alguma coisa e agora quer ver uma coisa desculpa aí eu sei que vou ser cancelado por muita gente até covid até covid por quê? eu tive duas vezes você não teve nenhuma e você tem contato com Deus e o mundo sabe lá mais quem e você não parou de andar na rua momento nenhum eu me resguardei não saia de casa máscara, capacete bota, luva e peguei duas vezes já sei o que é isso é o metabolismo Tiago é porque a primeira covid eu sei o momento e a hora eu sei o momento e a hora que eu recebi uma notícia no telefone é que a notícia me impactou emocionalmente foi a perda de um grande amigo meu de covid um cara que era parceiraço de conversa lá de campus me ligaram e falaram fulano veio a óbito aqui acharam que era uma gripe mandaram ele para casa para tomar de pirona de hora e um sabe fizeram um tratamento e o cara morreu e aquilo rapaz meu Deus do céu esse negócio mata mesmo está matando as pessoas perto de mim quatro dias depois eu apareci com sintomas provavelmente eu já tinha sido exposto ao vírus e o vírus se manifestou quando pegou oportunidade me viu debilitado um sistema neurológico enfraquecido exatamente exatamente então se você mantém suas emoções em alta sua autoestima legal sua felicidade intacta você vai ficar doente claro que vai mas a probabilidade é muito menor é muito menor porque vírus e bactérias eu tenho os montes e você tem os montes também todos nós somos seres carregados de doenças que estão ali esperando a oportunidade por isso oportunista oportunidade para se manifestarem foi feito um estudo certa vez lá em campo pela UENF e descobriu que dos pesquisados dos analisados 98% tinham toxoplasmose mas ninguém tinha manifestado então é latente nas pessoas nós temos várias situações assim vários vários vírus várias bactérias nosso sistema digestivo intestinal é uma maravilha então a hipnose ajuda você a manter o equilíbrio emocional independente de como você esteja ajuda você a se manter no estado de excelência digamos assim se você for persistente a probabilidade de você ter uma resistência maior às bactérias e vírus com certeza é maior mesmo existe mesmo vai se potencializar por isso que a hipnose pode-se dizer serve para quase tudo quase tudo são raríssimos os casos onde a hipnose não deve ser usada pelo menos no conhecimento que nós temos no momento de hoje 2022 hoje 2022 nós falamos que a hipnose não é indicada para quem tem esquizofrenia que é hipnose na sequência pessoa paranoica esquizofrenia é paranoide não é indicado não é indicado também para pessoas a hipnose comum clássica da saúde para pessoas que tenham déficit cognitivo no entanto a hipnose neurosensorial que utiliza recursos de estímulos pode ajudar olha bem pode abre aspa pode fecha aspa não estou dizendo que ajuda pode ajudar pessoas que tem algum tipo de digamos assim sintoma dificuldade déficit adquirido exemplo AVC porque eu trato paciente com AVC AVC esquêmico deixou sequela claro multidisciplinar ele tem um neurologista ele tem um fisioterapeuta ele tem um hipnólogo que vai usar recursos para auxiliar nesse processo e a gente tem obtido bons resultados alguns resultados realmente bem interessantes repetindo equipe multidisciplinar você sabe muito bem que nós temos um caso de reversão total de uma doença gravíssima a pessoa está viva pode ser entrevistada pode conversar com ela e quando você pergunta para a pessoa o que te curou ela responde assim primeiro a minha fé depois os médicos do Inca e terceiro a hipnose está bom tem um lugarzinho para a hipnose e está ótimo e eu até concordo com ela porque é a féssima de tudo tratamento médico é essencial e a hipnose foi um reforço para potencializar tudo aquilo que ela já tinha e deu certo essa pessoa é um caso de reversão total e um tipo de câncer totalmente documentado e que no laudo final quando ela foi recebeu alta o médico colocou a palavra milagre esse é um verdadeiro caso de milagre que por várias vezes ela estava à morte isso Tiago não significa que tem um protocolo de cura para o câncer por favor não tem porque a hipnose vai auxiliar e vai reagir mais beneficiamente para certos tipos de pessoa do que para outros e isso não tem nem muito a ver com a pessoa ser suscetível a hipnose não tem a ver com a crença da pessoa e por isso a primeira coisa que você pergunta quando chega alguém no consultório é por que você está aqui o que te motiva a vir aqui qual a razão o que você está buscando porque o que eu mais ouço é aqui é minha última esperança eu já passei por tudo até a rezadeira eu fui eu vim aqui para ver se tem jeito achando que a hipnose é uma pílula que vai tomar a pílula e vai sair pulando pela rua lá Charles Chaplin bater uns calcanhares não é assim e quando eu falo olha eu só trabalho com pacote a pessoa fala mas eu vi na televisão que é instantâneo não não é instantâneo não é instantâneo é um aprendizado é um tratamento e uma vez que você adquire esse conhecimento essa técnica de abordagem você vai usar para o resto da sua vida não pense você que você vai um dia se libertar eu nunca mais vou usar a hipnose pelo contrário se você fizer direitinho você vai ser motivado a fazer todo dia como você faz como eu faço e todo mundo que conhece a hipnose continua fazendo todo dia exatamente e apesar desses fenômenos incríveis que a hipnose pode proporcionar como inclusive melhorar o sistema imunológico por conta desse autogerenciamento emocional que a pessoa começa a adquirir no momento que ela começa a aprender a hipnose saber que toda hipnose é uma auto-hipnose porque ela que permite se colocar nesse estado fazendo em si mesma ou permitindo que outra pessoa conduza esse processo por que que dentro da sua classe dos psicólogos ainda aqui no Brasil existe uma certa resistência em relação à hipnose algumas pessoas que eu já conversei me falaram ah, porque Freud abandonou e começou a desenvolver sua teoria psicanalítica porque associam muitas vezes a hipnose de palco então acredita que é uma coisa de você comer a cebola achando que é uma maçã como você mesmo mencionou por que que ainda há essa resistência de apesar de diversos artigos científicos mostrarem os benefícios da hipnose muitas pessoas de profissionais da saúde não só psicólogos mas como médicos também terem essa resistência essa ferramenta que é incrível em primeiro lugar quem fala isso de Freud não estudou Freud o suficiente para saber que no final da vida dele ele termina dizendo se eu pudesse usar o ouro da psicanálise com a prata da hipnose eu teria um sistema de cura muito bom ele falou isso e também não deve saber que o próprio Freud nos primeiros trabalhos dele estava voltado para a neuroplasticidade estava falando de conexões neurais amplitude de conexões neurais depois ele abandonou então ele abandonou também uma coisa que todo mundo sabe que existe que é a neuroplasticidade e a neuroplasticidade não existe então não é bem assim e também Freud não é nenhum profeta não escreveu nenhuma bíblia é um um grande cientista alguém que nós devemos respeitar bastante o conhecimento que ele colocou no mundo foi muito legal mas hoje você não replica o que ele fazia naquela época porque se você usar a metodologia de Freud para escrever hoje você pode ser preso inclusive porque muita coisa mudou não vou entrar em detalhes para não receber pedrada na rua de Freud mas mesma coisa mesma coisa com o Gustavo pelo amor de Deus o Gustavo era um cara fantástico as ideias dele estão muito atuais mas a maneira como ele escrevia antigamente o pensamento dele hoje não é mais científico e tem uma coisa muito interessante ele escreveu um livro em 1958 que ele fala que ele não acreditava que o homem pudesse voar e ele falou várias vezes ah nunca não vai ser possível o homem voar não é possível e o Santos Humor fez o avião ele viu o homem voando falou hoje sou obrigado a retroceder na minha crença que era absoluta e aí ele questiona quantas outras quantas outras quantas outras crenças absolutas eu tenho eu você tem hoje que serão colocadas fora da mesa daqui a alguns anos quantas coisas que nós acreditamos piamente sabe então por favor no momento dele momento de Freud aquilo era relevante hoje em dia tem internet hoje em dia tem Google hoje em dia tem paciente que já chega falando tudo que ele acha que ele tem porque ele pesquisou no Google então a informação mudou o nível mudou né bom o desconhecimento é uma coisa muito interessante por quê? tem vários níveis de desconhecimento tem um desconhecimento total tem um cara que mora no interior que nunca viu mar nunca viu mar na casa dele não tem televisão então ele nunca viu em foto nunca viu imagem alguém um dia falou você sabe que tem o mar né mas na mente dele não vai ter como ele criar uma onda veio um surfista porque ele não tem nenhuma base pra aquilo ah tá é né bacana isso deve ser né aí um cara chega de viagem e fala rapaz o mar é moto o mar invadiu matou todo mundo nossa 300 mil pessoas morreram assim uau o cara meu Deus o mar é um bicho muito perigoso eu não vou chegar perto de situação nunca então assim é que se criam os mitos pessoas totalmente desinformadas que recebem informação picada e não tem condições de elaborar mentalmente nada sobre aquilo porque não tem contato com aquilo aí um dia esse cara chega na praia chega na urca praia vermelha mata tranquilo ele ah isso aqui vai me matar se eu entrar ao morro então olha só antes de mais nada não se deve falar daquilo que não conhece eu parei Tiago parei Tiago juro por Deus parei de convencer alguém de alguma coisa há muito tempo há muito tempo ah eu não acredito em hipnose parabéns sucesso com você me prove que hipnose existe não porque eu faria isso eu sou pago pra isso inclusive sabe pra tratamento quem quer quem não quer não quer nem perde em mim quem não acredita não tô nem aí sabe é aquela história eu não gosto de futebol não gosto mas eu não discuto com ninguém que gosta eu desço no prédio porteiro eu falo o nosso vascão opa maravilha o nosso vascão o flamenguista fala o Flamengo maravilha o Flamengo pra que que eu vou dizer pro cara não gosto de futebol não falo de futebol comigo pra que que eu vou fazer isso eu sou lacto vegetariano a pessoa me chama pra um churrasco eu falo ah rapaz nesse dia eu vou ter um compromisso eu não falo como é que você usa me chamar pra um churrasco sabendo que eu sou vegetariano por que que eu vou fazer isso então é um absurdo as pessoas por exemplo eu boto uma postagem vai ter curso de hipnose no dia 25, 26 vai ter agora a pessoa bota assim isso não existe me prove que existe eu simplesmente vou lá e deleto e bloqueio a pessoa pronto menos um pra me encher o saco menos um pra ficar perder tempo então quem não conhece está perdendo uma excelente ferramenta uma uma estrutura que pode ajudar muito muita gente de forma rápida e não é só psicólogo e não é só médico que tem esse problema com a hipnose não uma vez há muito tempo atrás vamos botar temporalmente aí uns 30 anos atrás eu fui chamado na casa de uma pessoa que estava com síndrome do pânico e não conseguia sair de casa e naquela época sabe eu botava um avental branco e me senti o Batman que tinha obrigação de fazer o bem pelas pessoas e hoje eu já não me sinto assim acho que as pessoas primeiro tem que querer fazer o bem para ela mesmo para depois eu chegar e me aproximar sabe eu não tenho mais isso de atravessar a rua desesperadamente para uma pessoa que não quer essa 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 euforia de heroísmo já passou já tive isso aí o cara falou ah não sai de casa eu deixo comigo isso aí hipnose resolve com dois cascudos fui lá quando eu cheguei na porta a mulher me perguntou quem é que está chegando aí desculpa não faz 30 anos não mentira não faz 30 anos não porque eu já era psicólogo não faz 30 anos faz menos quem está chegando aí eu falei o João Oliveira seu marido fulano me chamou para vir aqui é o psicólogo ou é o hipnólogo aí eu falei os dois né eu sou psicólogo e sou hipnólogo ela não o psicólogo entra o hipnólogo fica lá de fora é porque é isso meu pastor falou que a hipnose não é coisa de Deus não eu falei então os dois vão embora o hipnólogo e o psicólogo vão embora e realmente fui ele ficou não volta lá tenta eu não vou tentar se a sua esposa tem uma convicção que a hipnose não é de Deus quem sou eu eu não sou mais poderoso que Deus para mudar com o pastor dela para mudar a convicção dela e teria que ter tempo disponibilidade horas para provar e eu realmente não tenho condições de fazer isso não tem que aprovar nada para ninguém o próprio pastor pode usar hipnose na igreja full time e técnicas avançadíssimas inclusive tem uma igreja aqui em Copacabana posso falar não? bom só tem uma igreja em Copacabana no Salacol eu passei eu passei outro dia e vi uma técnica em uso né aí eu estava com Beatriz falei Beatriz Beatriz olha olha Beatriz caramba pois é bom né bom isso né bota a mão a cabeça agora a mão vai ficar presa meu Deus do céu aquele que tem pecado aquele que vai ficar com a mão presa eu só esperei ele falar para soltar 10 reais não falou só esperei isso fiquei parado no ponto de ônibus fiquei meio escondido assim para ver se no final ele ia pedir 10 reais não ele soltou todo mundo no final que é uma técnica de hipnose para você testar a sensibilidade das pessoas prender a mão o Tiago tem alguns vídeos inclusive que ele faz isso com alguns atores famosos e tal é uma coisa normal não tem nada demais não tem nada demoníaco nisso não isso é foco da pessoa capacidade e saiba você que todas as pessoas que quando submetida a esse perfil de hipnose tem esse resultado significa uma pessoa muito foca uma pessoa muito inteligente o burro não consegue a pessoa idiotizada não consegue porque você pede a ele o seguinte pensa numa bicicleta ele pensa num elefante então ele não consegue ter poder de concentração então se você viu uma pessoa ser hipnotizada e ela ficar com a mão presa fique sabendo que é uma pessoa muito focal uma pessoa que tem uma capacidade muito legal seria muito bom trabalhar com essa pessoa você sabe que é uma pessoa que tem uma cognição intacta tem um teste que a gente faz o Tiago também faz que é o teste da mão para poder a mão abrir que a gente não presta atenção na mão a gente presta atenção no olho a gente quer ver se o olho fica fixo porque se a pessoa fica assim algumas possibilidades ela usa lente de contato outra possibilidade ela não dormiu só noite terceira possibilidade está drogada mas se não fosse as três coisas essa pessoa não é boa para você trabalhar com ela com hipnose não porque ela não tem capacidade de manter foco exatamente e quebra aquele preconceito da pessoa que é hipnotizada ter mente fraca existe isso eu quero hipnotizar porque tem mente fraca não, ao contrário a pessoa tem uma cognição ela tem foco para se permitir alcançar esse estado sim e porque quer exato uma vez eu passei um sufoco técnico bem radical no hospital da Lagoa aqui no Rio aqui na Lagoa aqui no hospital federal eu estava dando uma palestra de hipnose era um congresso uma apresentação vários profissionais e na época eu gostava muito de fazer o misancene de paralisar a pessoa letargia essas coisas hoje perdi também essa vontade já estou em outra fase da vida então eu peguei uma senhora hipnotizei ela botei ela no estado alterado rapidamente um transe sem comando verbal e seccionei ela para ela ficar só com a cabeça consciente e o corpo paralisado em letargia o efeito é dantesco para quem não conhece a pessoa fica paralisada ai meu Deus o que aconteceu comigo eu não consigo me mexer dá um assim dá a sensação doutor estranho multiverso na plateia e ai uma mulher levantou uma mulher levantou e gritou o senhor não me hipnotiza ai eu olhei para ela muito sério e falei é um desafio e ela é parabéns a senhora ganhou não hipnotizo pode sentar porque você não vai como uma pessoa que não quer ai no coffee break veio um amigo meu que já é falecido a Chara era hipnólogo veio com essa mulher pelo braço falou João ela quer conversar com você ai fiquei desesperado fiquei apavorada e ela para mim inclusive eu sou do CRP eu faço parte do comitê de ética do CRP meu Deus sua mulher tem confusão e ela você pode me mostrar como é que funciona não é mais um desafio ela não não é um desafio ai eu mostrei para ela como é que funciona e pronto se interessou foi fazer o curso e hoje é hipnóloga que descobriu que o nosso corpo nossa mente é extremamente maleável e tem um potencial fantástico para milhões de possibilidades que a gente não usa tem uma coisa que eu uso muito não sei se você usa se não usa por favor use que é a programação onírica eu vou dormir me coloco estar alterado e conduzo a minha mente a me apresentar uma solução muitas vezes para algo que eu não sei no sonho e ai eu acordo três horas da manhã com a ideia resolvida com o caminho resolvido e pasmem pasmem eu faço isso as vezes para programação de página na internet estou querendo fazer um e-mail responder o outro de tal forma e tal cara vi a ideia faz assim agora de onde vem essa informação tem algumas possibilidades primeira primeira possibilidade eu já sabia eu já tinha visto um vídeo no meu youtube meu olho passou de rasteira já estava lá a informação segunda possibilidade me salve Carl Gustav Jung inconsciente coletivo no sonho eu alcanço as mentes que estão sonhando também que conhecem a solução e a terceira me salve Rupert Seldrake campo morfogenético que se parece muito com a teoria do Carl Gustav Jung estamos todos no mesmo campo intelectual separados pelo egocentrismo eu João eu Tiago partilhamos a mesma mente universal só que por conta do nosso egocentrismo eu separo os meus conhecimentos e deixo indisponíveis ou inacessíveis ou não me permito disponibilizar ou acessar de outras pessoas e isso é interessante porque lá em 1783 o Marquês de vou errar a pronúncia tá Marquês perseguiu persegui 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 já fazia coisas aluno de médio que hoje hoje não tem como Tesla provar não tem como a Califórnia o Vale do Silício achar uma solução acho que o ponto máximo dele é a termovisão a visão na ponta dos dedos foi por isso só por causa dessa palhaçada que ele fez desse teatro que ele fez que naquela época a hipnose não foi incorporada à medicina o pessoal ficou tão apavorado com o Kielsen senão não é de Deus e tem pinta de não ser mesmo né conclusão pra que que serve isso pra nada nunca ninguém entrou no consultório falando eu queria ler com a ponta dos dedos ninguém nem sabe que isso existe que isso alguém fez isso então a hipnose é realmente uma ferramenta hoje fica mais clara a a ideia de como ela funciona por conta de cientistas como Norman Doid da neuroprasticidade fica mais claro pra gente que a hipnose funciona de um jeito que nós ainda não temos uma explicação como temos pra matemática mas eu também não tenho uma explicação muito boa pra como funciona o telefone celular eu sei como ele funciona porque eu uso mas explicar pra você Tiago eu não sei todo o mecanismo eu não sei tem gente que sabe partes dificilmente você vai encontrar uma pessoa que domina todo o conhecimento tem um cara que é da câmera tem um cara que é do wi-fi tem um cara são vários engenheiros trabalhando pra montar um telefone celular mas eu uso mesmo sem ter feito nenhuma faculdade de engenharia a hipnose você pode usar certo com os protocolos certo voltada pra saúde obtendo resultados e muitas vezes não podendo explicar direitinho como aquilo funciona talvez seja isso que assuste as pessoas mais analíticas assuste as pessoas que querem tudo no papel explicadinho nós estamos vivendo um momento que qualquer um pode ter acesso a livraria aos livros do Norman Dodd os últimos dois livros dele ou do Rupert Sheldrake nós estamos vivendo um momento de redescoberta do cérebro a ideia do fantasma na máquina é uma ideia muito legal mas não estava lendo mais não é assim não tem fantasma não tem máquina é algo muito mais complexo que isso a questão por exemplo da recente descoberta das células tronco neurais é uma novidade isso isso é uma coisa que não tem o que 10 anos não tem 10 anos isso é uma coisa recente de saber que alguém com 94 anos ainda está produzindo novos neurônios tem neurogênese não pode isso quando eu estudei eu também estudei da mesma forma a gente nasceu em uma quantidade limitada de neurônios e acabou acabou não agora a gente sabe que não que essa célula ela pode se transformar em célula glia para aumentar a condutividade elétrica ou ela pode se transformar no neurônio para salvar sinapses corrompidas olha que coisa espetacular e isso já está provado com pessoas de 94 anos de idade que foi feito experimento o cara estava para morrer botaram o marcador nele com autorização dele claro depois de morto fizeram o exame estava lá a marcação tinha o neurônio novo acontecendo neologênese olha que coisa bacana então eu acho que se alguém chegou até aqui nesse vídeo é alguém que se interessa pela hipnose se não não estava seguindo o teu canal não estava interessado em nada para essa pessoa eu digo o seguinte se você já é um profundo conhecedor parabéns divulgue mas divulgue para as pessoas que querem realmente aprender não perca tempo divulgando para quem não quer eu nunca vi um vascaíno convencer um flamenguista a mudar de time não existe isso na necessidade talvez as pessoas procurem no desespero talvez as pessoas não existe agnóstico num avião em chamas então de repente vai ter que chegar num momento crucial na vida da pessoa hoje eu estava lendo que o Jeff Bezos está investindo bilhões e não milhões bilhões de dólares para ampliar a longevidade e já chegou aos 120 anos com certeza que eles entendem que a velhice é uma doença das células e pode ser curada bilhões de dólares só que eles já descobriram algumas coisas é um tratamento que faz com que os telômenos ampliem e a pessoa viva até 120 anos como se fosse até os 70 isso já está descoberto não está público ainda porque primeiro que é muito caro o tratamento ainda não é um tratamento de larga escala eles vão se beneficiar mas acredite que algo que parecia ser impossível está se tornando palpável ampliar a vida humana eliminar certas características de doenças hereditárias genéticas que com certeza iriam acontecer tem um jornal em algum lugar guardado aqui lá da minha cidade na década de 60 que a manchete é idosa de 42 anos morre atropelada caraca então naquela época 42 anos é uma pessoa idosa hoje 60 anos estou aqui só não vou jogar bola porque eu não quero me machucar e não gosto mas quantos surfistas você conhece com mais de 60 anos longboard vários vários o próprio Kelly Slater já está chegando nos 50 e está disputando o circuito mundial então a idade não é mais um parâmetro como era antigamente se a pessoa se cuida se a pessoa tem boas práticas se a pessoa pratica meditação hipnose com certeza ela vai ter uma saúde mais plena vai ser mais saudável vai ter mais energia vai levantar pela manhã como se fosse o primeiro dia da existência e vai ter fome sede sono nos momentos adequados pelo ritmo circadiano uma pessoa adequada ao status de viver e não só de estar vivo então cara eu acho se você chegou até aqui nesse vídeo procure saber mais procure profissionais qualificados que possam te ensinar desconfie de cursos de final de semana que dizem que vão te formar em hipnose porque eu não me sinto formado em hipnose eu dou curso de hipnose dou diploma para pessoas formo pessoas mas eu estou incompleto ainda ainda ontem eu tive uma ideia de uma indução nova diferente ainda hoje estamos tateando na utilização de frequências binaurais para auxiliar na produção de neurotransmissores então não está pronto ainda eu não tenho um bolo pronto para você pegar cortar você vai fazer parte dessa receita você vai trazer alguns ingredientes para tornar esse bolo ainda melhor é só ter na sua cabeça que uma vez que você começa a estudar é para sempre a gente já falou sobre vários fenômenos que a hipnose proporciona algumas das suas aplicações e existem diversas definições para a hipnose pode perguntar para 50 hipnólogos diferentes talvez alguns desses 50 30 ou 40 tenham opiniões diferentes em relação ao que é a hipnose uma coisa que eu busquei bastante quando estava escrevendo meu livro foi entender essas definições como elas mudaram ao longo do tempo e a associação de psicologia dos Estados Unidos ela fez a última revisão definição de hipnose em 2014 que fala que hipnose nada mais é do que um estado de atenção focada e que você reduz a sua consciência periférica você perde o contexto das coisas que estão à sua volta por conta disso você fica mais apto a responder sugestões então é praticamente um estado de atenção focada o que o senhor acha dessa definição se você tem uma diferente e depois a gente pode aprofundar mais em relação a essas teorias de estado e não estado que foram desenvolvidas a de não estado principalmente na década de 60 e 70 por alguns psicólogos que estão até hoje vivos como o doutor Irving Kirst que é um dos grandes divulgadores dessa teoria de não estado qual é a sua visão a respeito da hipnose essa é uma discussão interna aqui inclusive ontem a gente estava repassando os slides do curso do final de semana agora eu e Bia vamos dar o curso de hipnose neurosensorial e em um slide que eu escrevi hipnose estado alterado de consciência aí Bia fala não na verdade não é um estado alterado de consciência que pode ter outros é um estado focal vou ficar com os dois para que não brigar tá porque é um estado focal mas com o aprofundamento vai para o estado alterado o que eu queria quando eu comecei a usar estado alterado de consciência foi tirar a palavra transe eu não queria usar essa palavra sim tá então o estado alterado me pareceu mais sociável eu gosto de usar estado hipnótico então é que nem carro carro é um gordinho é um Lamborghini até rimam os dois mas são carros bem diferentes mas é carro a pessoa fala ah eu eu quero fazer hipnose que tipo né qual o nível de estado que tem hipnose conversacional que a gente pode tá fazendo agora com você e você tá assistindo tá sabendo eu posso ter feito movimentos com a minha mão induzido alguns símbolos na tua mente depois você vai comprar meu curso sem saber por quê claro como tem isso mas poderia ter uma frequência aqui inaudível mandando uma mensagem subliminar pra você isso é hipnose também hipnose neossensorial sim mas toda hipnose neossensorial porque o meio de acesso são os sentidos então denominação Tiago realmente tem muito dizer qual a correta são os órgãos detentores do poder das credenciais que vão dizer aí a associação internacional fala a partir de hoje chama isso como muitos nomes não pegaram né monoideígio mesmo do Brady não pegou né pois é ele botou o nome hipnose depois passou nome ruim esse hein associado ao sono hipnose não é sono vão mudar é não pegou não mudou às vezes você fala hipniatria o que é hipniatria sabe ó tá no livro lá tem o que a gente fala tem essas denominações aqui mas ninguém usa ninguém usa Tiago nós estamos nos adaptando o tempo todo eu vou dizer pra você qual foi a adaptação mais custosa pra mim foi sair do consultório físico presencial pro atendimento telepresencial pra mim foi uma dificuldade porque eu sou da pedra lascada né eu sou de uma época em que você botava tijolinho em cima de tijolinho a Beatriz deu um pulo muito rápido a Beatriz começou a atender os pacientes dela 100% online mas aí veio a pandemia né que não teve jeito e hoje hoje 100% online vai precisar de um aparelho estimulador tá aqui no mercado livre custa 150 reais você compra eu te explico como você usa compra um temporizador pra você botar na tomada porque é perigoso você deixar na tomada uma estrobo ligada é tão gostoso que você não vai querer sair isso pode causar um dano você botar 15 minutos no máximo acredite você tem funcionado bem tem funcionado hoje eu não vou dizer o mundo todo porque o mundo é muito grande mas eu atendo pessoas desse jeito de quase todos os lugares e às vezes tem uma certa dificuldade por causa do fuso horário outro dia era 8 da manhã pra mim era 8 da noite pra ele acho que ele tava em Bangkok se não falha minha memória e tem uma pessoa que eu atendo que tá em Santa Mônica um lugar espetacular que lá 4 da tarde pra mim aquilo era a hora do almoço pra ela adequando isso aí eu criei graças a Deus tem um softwarezinho de agenda que ele adapta o horário da pessoa então o cara marca o melhor horário pra ele tipo 1 da tarde 5 da tarde pra mim aqui o cliente é que manda é o melhor horário pra ele é o que eu vou fazer por conta disso eu passei a atender um paciente às 5 da manhã que tá na Alemanha mas como essas pessoas teriam acesso a hipnose se não fosse através do telepresencial e outra né mostra que a hipnose funciona até dessa forma através de forma online que você não precisa estar fisicamente com a pessoa pra fazer com que a hipnose aconteça algumas coisas eu tive que mudar por exemplo o microfone que você tá vendo aqui porque depois de ouvir umas gravações da hipnose eu falei a voz pode melhorar o fundo musical pode melhorar a frequência não tá saindo como eu quero então a gente com a experiência a gente foi melhorando algumas coisas pra dar ao paciente a melhor qualidade possível mas isso só vem com o dia a dia mesmo não tem outro jeito qual o programa mais estável por exemplo eu não uso o zoom pra atender a Bia já se sente confortável com o zoom porque ela sabe mexer melhor eu prefiro usar o stream yard que nem é feito pra isso mas pra mim é mais confortável trabalhar com o stream yard então tem muita coisa ainda que tá no processo de evolução ah tem gente que só usa o meeting do google mas essa foi uma grande mudança esse foi um grande momento pra hipnose a hipnose deixar o consultório principalmente o perfil de hipnose que eu pratico que a gente vem trabalhando aí há uns 30 anos já mais ou menos que é a hipnose neurosensorial aliás esse nome hipnose neurosensorial quem batizou foi o Alberto toda vez que eu falo eu dou crédito a ele ele veio no consultório ele veio na clínica ele falou qual o nome que você usa hipnose moderna ele disse não, nome ruim no outro sentido luz à luz luz à lâmpada isso aqui então é neurosensorial boa e aí a gente escreveu o livro infelizmente eu não tenho nenhum exemplar aqui pra poder mostrar do livro de hipnose neurosensorial que consolida a ideia da gente ter agrutinado recursos de várias áreas da saúde e colocado dentro do site psicoterápico com a ferramenta hipnose então enriqueceu bastante dá ao hipnólogo assim mais segurança inclusive na leitura do paciente como é que você faz uma leitura de oxímetro com a pessoa lá na Califórnia simples peço a pessoa pra colocar peço pra ela ler quando vai começar eu anoto no final peço pra ela ler de novo o oxímetro ele gera um relatório manda o relatório pra mim eu acompanho pra ver qual o momento que houve regeneração qual o momento que o batimento cardíaco baixou mais e isso na linha temporal do áudio eu sei exatamente qual foi o comando que foi dado qual foi a resposta que a pessoa teve pelo biofeedback fantástico ou seja funciona e a gente falou sobre hipnose sobre definições de hipnose sobre algumas aplicações e agora eu queria que você explicasse melhor pra quem tá escutando a gente ou assistindo mesmo através de vídeo como a hipnose não verbal como essa estimulação sensorial pode potencializar esse processo hipnótico que a gente já abordou aqui que é um estado de consciência de atenção focada como esses estímulos podem ajudar nesse sentido olha só você tá falando dos estímulos da hipnose neurossensorial ou da hipnose só não não verbal da neurossensorial com aqueles estímulos visuais como você falou do estrobo da frequência binaural enfim tudo isso bom vamos começar pelo mais básico aroma a ancoragem olfativa o olfato é o sentido mais poderoso do ser humano só tem dois lances de sinapse pra chegar na base cerebral então poxa é muito bom foi a única coisa que deu algum resultado durante três meses com paciente viciado em droga em droga pesada foi a única coisa que eu me recordo de ter dado resultado e esse mesmo foi um resultado parcial nós levamos eles ao estado de êxtase que ele tinha usando a droga hipnose e colocamos um perfume ancorado então toda vez que ele tinha ânsia de usar a droga ele cheirava ele saciava aquela vontade ele achou que estava curado largou o consultório provavelmente era algo que deveria ser repetido várias vezes três meses depois infelizmente ele caiu e foi internado etc segundo o efeito da luz você pode fazer ancoragem pelas cores azul verde vermelho laranja etc mas o estrobo por exemplo é um estímulo físico o impacto da forte luz na retina manda um pulso eletroquímico pelo nervo óptico até a região occipital e ele ilumina o cérebro por dentro independente de qualquer coisa ele está excitando eletricamente o olho é fechado tá gente o olho não é aberto o olho é fechado a luz passa pela pálpega e aí você dá os comandos verbais direcionando esses estímulos para alguma coisa que você queira no caso por exemplo de um paciente com sequela de AVC primeira coisa ele tem que ter liberação do neurologista dele para fazer não pode ser pessoa que tenha tido espasmo epilepsia nada disso por quê? pode piorar matando o livro disso te dizer será que realmente é a luz que impulsiona e que cresce em novas sinapses ou se é só o comando verbal e a pessoa com muita vontade de se curar eu não sei te dizer porque ainda não foi feito o mapeamento cerebral ressonância magnética dando esse estímulo então não posso falar não estou dando a cabeça do cara mas funciona funciona você está no recreio tem um aluno meu na barra que começou a fazer com o avô dele não vou entrar nominalmente na doença tá senão vão achar que tem cura para essa doença não é isso ele estava com uma dificuldade lembrar das coisas ok e aí ele começou a fazer estromo e adivinha só estabilizou velhinho não ficava mais perdido na rua dentro do condomínio ele saia se perdia dentro do condomínio na rua do condomínio ele se perdia não saia e voltava para casa parou de acontecer isso já faleceu alguns anos foi em 2012 experimento foi em 2012 tem 10 anos experimento outras pessoas usaram e estão usando só que isso também não é propagado porque se você propagar as pessoas modificam a fala então deixa eu deixar claro aqui olhando para você hipnose não cura calvície tá claro isso? ok você sabia que ajuda a emagrecer? ajuda muito eu tenho um livro sobre isso ah eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre isso ajuda você sabia que a sua memória e atenção pode melhorar muito mas muito muito com hipnose ah sim tem como provar isso também eu aplico o teste antes e depois quando a pessoa começa eu aplico o teste de atenção nela quando ela tá saindo eu aplico de novo dá pra ver a diferença três meses três meses depois como a pessoa já tá com uma atenção aprimorada retenção de conteúdo pra estudar ajuda muito muito houve uma época Tiago que eu tive muito paciente de concurso e era só estrobo então o estímulo da estrobo já tá ok funciona mesmo os outros você conhece todos ancoragem tátil que a própria pessoa pode fazer nela mesmo ter sensibilização sistemática progressiva programada pra ele eliminar a palavra forte pra diminuir fobias até que se descubra a causa da fobia hipnose regressiva usando os recursos deuses sensoriais amigo você não tem ideia você não tem ideia algumas pessoas eu treinei para lidarem com um perfil específico de paciente temendo colocar em risco toda a credibilidade eu vou falar qual é o perfil pessoas que se dizem abduzidas olha seja lá o que for tem alguma coisa aí dizer exatamente o que é eu não sou capaz mas que tem alguma coisa aí tem porque em estado alterado de consciência ou de foco acentuado né a pessoa se recorda de detalhes que não teria como ela adivinhar acertar se é igual de outra pessoa que teve a mesma experiência do outro lado do mundo então talvez seja o inconsciente coletivo talvez seja o campo morfogenético talvez seja muita coisa mas você não pode dizer que não existe nada aí existe alguma coisa da mesma forma que pessoas que relatam experiências quase morte que você experiência quase morte EQM e volto e volto com o relato eu tenho eu tenho uma história não vou falar o nome da pessoa você sabe que eu já te disse o nome da pessoa não vou falar é uma pessoa muito famosa mas a pessoa ela teve um colapso num voo veio de Los Angeles para o Brasil e ela morreu por seis minutos foi reanimada por um médico que estava a bordo então ela morreu por seis minutos ela diz que nesse momento ela teve uma experiência muito diferente das experiências relatadas por todo mundo mas ele não tinha a experiência completa ele tinha só umas ideias da experiência então ele queria que sob hipnose relembrar esses seis minutos Thiago eu tentei de tudo que você pode imaginar tudo toda vez que eu fazia a regressão e ele chegava no momento exato do colapso ele tomava um choque no corpo e voltava tem alguma coisa bloqueando até hoje que não permite ele acessar esses seis minutos que ele esteve tecnicamente morto dentro do avião o avião voltou para o Lax Lax São Francisco não, Los Angeles mesmo voltou para Los Angeles deu um prejuízo de 200 mil de combustível para a TAM caraca para ele poder ser atendido e quando chegou lá ele estava super bem ah não não tem nada não aí deixaram ele lá no laboratório durante um bom tempo para depois voltar no voo mas também tem coisas também que a gente não consegue acessar é verdade tem coisas que não tem jeito fazer o que mas para todas as outras que podem ter a oportunidade de ter um acerto procure um médico procure um psicólogo procure um odontólogo procure um hipnólogo procure um hipnólogo por que não porque não se permitir oportunidade então mas isso é um ponto interessante a gente até falou dos preconceitos que alguns profissionais da saúde tem em relação a hipnose e você já falou também em relação a pessoas que saem daí com o final de semana faz um curso final de semana já achando que consegue não só tratar mas curar que é pior ainda falar que cura alguém de alguma coisa e em relação a diversos tipos de transtornos ou doenças então qual seria a dica que você dá para quem está escutando mais sobre hipnose agora pela primeira vez e que gostaria de aprender de uma forma correta porque tem muita mistura hoje em dia pessoas misturam enfim essas coisas miraculosas frequência quântica e não sei o que que aí você vai fazer uma sessão cura tudo qual seria a dica que você dá para a pessoa que está escutando sobre hipnose pela primeira vez e quer estudar de forma séria Tiago eu não sou carpinteiro mas eu consertei a maçaneta aqui da porta aqui outro dia para te achar de feno e tal não vou sair vendendo meu serviço de carpintaria porque eu não sou profissional de carpintaria mas eu uso o pouco conhecimento que eu sei para resolver umas coisinhas aqui a hipnose pode ser assim também você pode aprender hipnose o suficiente para você usar com você mesmo na sua casa você não vai se tornar um hipnoterapeuta montar um consultório botar uma placa na porta e vender seu serviço mas você pode se utilizar da hipnose a auto-hipnose e ter bons resultados com você mesmo sua família inclusive com o tio seu que está adoentado com sua mãe que tem muita dor de cabeça com sua esposa que vive nervosa agitada você pode ajudar muita gente seus filhos na escola mas não precisa para isso se formar em psicologia se formar em medicina fazer pós-graduação curso de um ano com o básico você pode fazer algumas coisinhas só não pode se intitular um profissional de hipnose e dizer que agora cura tudo isso é que é chato é ruim infelizmente não é ilegal tem um cara numa capital brasileira que você deve conhecer que cobra 30 mil reais para curar qualquer coisa qualquer coisa não qualquer coisa inclusive aquilo que você pensou e é o seguinte se não resolver devolve o dinheiro Tiago se o cara tem três pacientes por mês não consegue curar um é 60 mil por mês e eu falo por baixo porque tem uma garantia não curou devolvo o dinheiro que loucura é essa onde é que nós estamos não é assim que funciona quando a pessoa chega você fala para a pessoa olha é útil mas engraçado desculpa vou ter roubado o raciocínio só chega para a gente quando o caso é de saúde séria caso complicado nunca chega alguém assim não, eu estou meio ansioso querer melhorar nunca chega chega cada caso que você fala assim tem que escrever um livro sobre esse caso tem um colega que está em outra cidade que eu falei para ele cara, tu está em Saramandaia não é possível porque só chega caso assim, fantástico fantástico pessoas que, por exemplo acordam de madrugada e fazem compras e voltam para dormir ou está tomando remédio para dormir, não porque se estivesse tomando um, já matava o assunto que eu sei tem um remédio que faz isso não, nenhum é um sonâmbulo viciado no mercado livre como é que resolve isso? sem amarrar a pessoa na cama eu nunca peguei um caso assim graças a Deus mas não vem caso simples então você não pode dar uma garantia de solução para a pessoa sem ver o comprometimento da pessoa você passa um áudio para ela ouvir em casa ela não ouve algumas mudanças tem que ser nível consciente é isso Tiago eu acho que você quer aprender hipnose comece como você puder com o curso que estiver mais próximo de você não se preocupe com isso não não é o curso que vai fazer você ser o bambamã na hipnose não vai ser você treinando vai ser você estudando vai ser você comprando livro vai ser você buscando mas é preciso romper essa barreira de desconhecimento total da hipnose sabe o cara que não conhecia o mar você tem que ver a praia com seus olhos então não vou dizer faça esse ou aquele o mais próximo que tiver faça que pelo menos você já deu o primeiro passo comece a usar afira os resultados perceba se está sendo útil para você e aprofunde quem sabe em algum tempo você não se transforma num grande profissional de hipnose o Tiago começou buscando a cura para ele fobia de avião o Tiago tinha fobia de avião deram um livro para ele ele achou um livro leu um livro não sei como é que foi aplicou nele aí ele falou caramba esse passo funciona é porque eu sou bem eu tenho minha natureza engraçado minha natureza cética em relação as coisas da vida de um modo geral a hipnose quando eu conhecia acho que isso pode até ser legal contar um pouco da minha história porque algumas pessoas possam se identificar eu sendo uma pessoa cética eu via a hipnose de palco eu achava que aquilo era tudo combinado eu vi o Fábio Poente na televisão falar que não é possível o cara comer uma cebola achando que é uma maçã o cara está fingindo aquele ali é um ator que está comendo uma cebola fingindo que está gostoso não é possível não é possível a pessoa ficar com o braço enrijecido não conseguir mexer enfim todos esses fenômenos que a hipnose realmente é capaz de proporcionar e aí quando eu peguei esse livro na Califórnia em 2010 eu tive até o prazer de conversar com o autor do livro Brian Alman que também vai estar aqui no podcast e eu falei com ele sobre isso enfim foi muito interessante a nossa conversa mas foi a partir desse livro eu colocando em prática que eu percebi que realmente funcionava eu conseguiria alterar a minha percepção do meu próprio corpo daquilo que eu estava sentindo e a partir daí eu comecei a estudar de forma séria e você foi um grande mentor pra mim aqui no Brasil nesse sentido porque já fiz diversos cursos seus já li seus livros enfim então eu tive na minha concepção também a sorte de ter encontrado uma pessoa que me transmitisse seriedade porque tem muitas pessoas que enfim da hipnose quântica da bala de prato que vai resolver tudo e pela minha natureza ser cética eu já não dou credibilidade a uma pessoa que quer vender esse tipo de coisa e como o senhor falou eu fui estudando cada vez mais então a partir do momento que você escuta alguém falar a respeito você começa a se desenvolver naquele assunto você vai sendo guiado por si mesmo através de uma abordagem que pode ser mais científica pode ser uma abordagem enfim mais da prática mesmo como você falou você não precisa ser um médico pra aplicar hipnose não, você pode ter um conhecimento básico daquilo e ajudar a si mesmo ajudar um familiar ajudar alguma pessoa próxima em algum tipo de situação que ela esteja enfrentando naquele momento eu fiz essa pergunta também pro doutor David em relação a como você pode utilizar a hipnose de forma séria sem que você seja um médico algum profissional da área clínica inclusive ele desenvolveu um aplicativo não sei se você sabe o Hevery App que é um aplicativo em inglês que você pode utilizar a hipnose para algumas finalidades para comer melhor para reduzir o estresse e a ansiedade para melhorar sua concentração para dormir melhor e aí da mesma forma que você pode escutar esse aplicativo e ter um benefício você pode fazer com que ajude a sua esposa a dormir melhor seu marido a dormir melhor o que é melhor a pessoa ficar dependente de um ansiolítico ou você ensinar a hipnose para essa pessoa que ela tem um benefício e durma de uma forma calma e tranquila e sem efeito colateral nos Estados Unidos aumenta cada vez mais pessoas que morrem por conta de opiódes de analgésico por que você não pode ensinar essa pessoa a gerenciar sua própria dor no caso de dor crônica obviamente a hipnose não vai ser a ferramenta que vai curar aquele tipo de dor ou aquela situação mas ela pode aliviar o sintoma e obviamente você vai no médico você não vai por causa da hipnose agora não vou mais no médico não tomo mais remédio não é isso também que a gente está falando mas muitas vezes a aplicação que ela vai ter vai ser melhor do que um remédio porque não vai causar dependência e nem vai ter efeito colateral então esse modo que você falou de buscar a hipnose e a partir daí se desenvolver isso é realmente eu absorvo isso como algo que aconteceu na minha vida porque eu comecei lendo um livro eu não sabia se o livro era enfim tinha muita pseudociência envolvida no caso eu não tinha tinha muito conteúdo bastante relevante do doutor Brian que é PHD inclusive e enfim o meu modo de pensar a minha personalidade me fez com que eu pesquisasse sempre e estou em constante aprendizado porque a gente não sabe tudo eu leio diversos artigos científicos às vezes um tem um resultado o outro tem um outro tipo de resultado tabagismo por exemplo eu estava fazendo uma pesquisa em relação a isso tem protocolos que o doutor David Spiegel inclusive utilizou em Stem porque você escutando o áudio uma vez a pessoa deixar um quarto das pessoas que escutavam esse áudio paravam de fumar pelos próximos dois anos ou seja se eu escutasse hoje eles faziam um follow up em 2024 via que um quarto dessas pessoas que escutavam o áudio uma vez não fumavam mais existem outras abordagens que a pessoa para de fumar com 85% então assim os dados são mistos muitas vezes em relação à aplicação mas existem benefícios então cabe a você pesquisar e se desenvolver e se aperfeiçoar naquela prática que você quer se desenvolver caso queira caso queira todo mundo sabe que caminhar faz bem para a saúde tem gente que não caminha é uma opção eu acho que cada um de nós tem que fazer suas próprias escolhas e assumir as consequências tá pessoas como o Tiago que estão se esforçando para propagar as boas novas antigas mas novas da hipnose estão mais ou menos como o Quirom que chega para esse colapio e fala olha aqui no fim não aprendi a curar os outros dormindo dormindo é a hipnose era a hipnose olha não tem na Bíblia em Gênesis né que Deus coloca Adão num sono profundo e aí tira uma costela dele para fazer a Eva essa história de induzir sono profundo isso me cheira a Fábio Pontes sabe me cheira a hipnose então a hipnose sempre esteve conosco sempre esteve com outros nomes é que nem que nem meditação há 500 nomes diferentes para meditação outro dia teve um médico na Alemanha que falou que descobriu uma metodologia de cura ansiedade processo respiratório olha que maravilha você inspira contando até quatro tranca contando até quatro expira contando até quatro ele descobriu isso o que que eu faço com o Pranayama o que que eu faço com conhecimento que tem sei lá dois, três mil anos antes de Cristo então é isso é uma redescoberta do que a gente já conhecia mas a gente esquece tem preconceitos mas agora que esse cara falou nossa agora funciona agora faz sentido agora é verdade é como nós tem muita gente séria no mundo estudando e trabalhando com coisas que muita gente pensa que é aquele indício como eu falei pra você de Stanford o laboratório lá que trabalha com pessoas com capacidade extrasensoriais desde a década de 70 uma das maiores universidades do mundo maior credibilidade do mundo tem um laboratório imenso grande um prédio que até hoje funciona assim você não conhece não explica direito vamos estudar um pouco mais pra ver como é que é isso que aproveita a gente pode tirar isso existe mesmo não é renegar uma coisa sem ter tido contato não é falar não gosto de tomate e já comeu nunca eu não gosto não tem como dizer que não gosta se não provou tomate era planta ornamental de jardim até a década de 40 50 sabia disso? ninguém comia tomate não um dia alguém louco cortou o botão na salada é gostoso pronto foi pra mesa mas era planta ornamental você via tomate nos jardins que é vermelho e tal e assim são as coisas elas mudam nós temos que ter na mente uma regra uma constante tudo muda o tempo todo se você não se adapta você perece ou pelo menos perde boa parcela das coisas fica sem saber de um monte de coisas fica sem ter contato com um monte de coisas que poderiam ter sido úteis pra você na época da cólera lá na Inglaterra as pessoas morriam de cólera do lado da água e da fogueira e elas não tinham conhecimento que era só pegar água botar em cima da fogueira ferver água pra beber e morreram milhões milhares de pessoas antes que alguém tivesse a ideia de ferver a água mas estavam ali os recursos estavam em frente das pessoas de repente os recursos da hipnose estão aí na tua frente e você pode ter algum sintoma ou alguma habilidade que pode ser aprimorada e vai deixar passar o cavalo selado simplesmente porque você acha que é perigoso andar a cavalo é isso né Tiago é isso só pra terminar aqui queria saber a sua opinião em relação a um tipo entre aspas de hipnose que tem sido muito propagado aqui no Brasil que é essa hipnose não verbal através de uma hiperestimulação sensorial fazer com que a pessoa esteja em um estado alterado e quais seriam os benefícios porque assim a gente sabe que isso realmente pode acontecer isso não é mentira isso acontece inclusive já vi o curso do Giancarlo Russo que é a pessoa um fisioterapeuta italiano que mais tem divulgado esse tipo de hipnose aqui no Brasil e queria saber o que o senhor acha desse tipo de hipnose e quais seriam os benefícios relacionados a isso Tiago antes de conhecer essa abordagem dessa forma eu passei seis meses indo semanalmente a uma instituição de cegos porque diziam que cego de nascença é difícil de você hipnotizar porque ele não consegue fazer imagens mentais visualizar então a gente trabalhava com toques e eu tive um professor que já falecido Paulo Paixão que também não usando esse termo me ensinou um tipo de hipnose de campo magnético ah mas é o do mesmer não porque a pessoa não está vendo você faz nas costas da pessoa não sei se você chegou a ver isso já você entra no campo da pessoa e puxa a pessoa a pessoa vem para trás então então mas a pessoa não está sabendo não está falando nada não está tocando na pessoa como é que isso é possível existe a hipnose não verbal a hiperstimulação e é muito boa com crianças principalmente com pessoas em estado que elas não têm capacidade de entender o que está sendo dito tem uma pessoa aqui no Rio que eu estou sem contato com ela desde 2019 desde 2020 desde a pandemia que estava trabalhando com paciente no leito desacordado falando e dando os toquinhos então eu estava misturando as duas coisas mas a pessoa desacordada levava a crer que a pessoa não estava entendendo o que estava sendo dito então era mais o estímulo tem o reiki não precisa falar mais nada tem o reiki tem o jorei tem o chai tem a cura prânica e está muito próximo está tudo muito próximo não é o espaço magnético do Mesmer ele veio e aí que está porque por exemplo a gente via que quem quiser saber mais sobre o Mesmer está aí um bom livro sobre magnetismo animal leitura rápida é só apenas sei lá umas 500 páginas mas isso é legal esse ponto que você abordou mostrando esse livro agora porque o que acontece teve essa banca que foi chamada pelo rei Luiz XVI na França para averiguar porque que os pacientes com o Mesmer tinham melhores resultados que os pacientes com médicos normais e eles simplesmente declararam isso aí é só uma imaginação acalorada que era uma imaginação potencializada que ele estimulava nos pacientes não existe magnetismo animal e infelizmente eles deixaram de usar uma excelente ferramenta por conta dos rituais que o Mesmer fazia porque realmente não estava no magnetismo colocar o imã na pessoa estava na sugestão infelizmente deixaram de utilizar a hipnose que é uma ferramenta incrível por conta de um erro teórico do Mesmer em relação porque que a hipnose funcionava é Tiago a gente está sujeito a isso a gente tem colegas que fazem coisas que eu não faria mas eu não vou zagar com eles nem brigar com eles porque eles estão fazendo de um jeito ou de outro cada pessoa tem o seu momento para muitas pessoas eu estou totalmente errado certo para outras eu posso estar certo em algumas coisas mas só o tempo não tem outra forma de a gente saber o que está certo está errado só o tempo nesse momento está tudo certo está tudo certo está dando resultado está certo para Celsus com os talismãs dele lá curava as pessoas avicena 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 poxa avicena avicena muitos livros de medicina da idade média era de avicena amuleto olha só amuleto a palavra em si já tem um significado amuleto o que é amuleto algo físico que você bota para ajudar a andar para se apoiar o que é amuleto a é negativo então é sem mas você está se apoiando para andar então sinceramente é um momento de redescobertas e é um momento que a gente tem muitas ferramentas boas para comprovar os céticos como funciona eu aconselho antes de qualquer pessoa questionar qualquer coisa leia os livros os dois o último livro do Norman Doid leia Hamashadan leia Jim Handen porque todos eles estão baseados em evidência científica tudo com pesquisas tudo com hoje nós temos em Auckland do lado do outro lado da Baía de São Francisco um centro de pesquisas de neurociências que está causando o rebuliço louco em coisas que a gente acreditava serem já fundamentadas como por exemplo o TDAH crianças com déficit de aprendizado são colocadas no treinamento no computador num programa por duas semanas em duas semanas a pessoa já muda completamente com treino mental que nada mais é em outras palavras do que hipnose só que não tem o nome hipnose ó gestantes tem umas meninas aqui no Rio psicólogos que trabalham com gestantes que preparam a pessoa para o parto natural sem dor algumas doulas formaram hipnose para ajudar também e tem muita gente tendo filho em hospitais aqui no Rio de Janeiro sem aquele tumulto todo que você costuma ver nos filmes de uma pessoa parindo gritando não o próprio achara que já falecido o achara tinha um trabalho com pacientes terminais ele com hipnose treinava a pessoa para a pessoa fazer a passagem dela no nível de consciência plena olha que coisa espetacular e ele tinha um combinado com a pessoa se a pessoa no momento da passagem da morte tivesse consciência do que estava acontecendo ela deveria tentar manter a mão assim no on e as enfermeiras estavam avisadas disso então quando elas viram o paciente colocando a mãozinha no on ela já sabia que estava fazendo olha que coisa espetacular veja se alguém no momento da morte vai ter uma consciência tão forte tão plena tão saudável de chegar e falar estou fazendo a minha passagem deixa eu me concentrar aqui como isso não é um momento de desespero de medo não é isso Tiago vamos trabalhar que eu e você ainda vamos ser apresentados a muitas coisas maravilhosas você mais claro que você tem um tempo de vida maior que o meu eu já vi muitas coisas maravilhosas mas ainda vou ver algumas mas você vai ver muito mais e as pessoas mais jovens que estão nos assistindo agora se preparem porque o mundo está mudando muito rapidamente muito rapidamente outro dia outro dia alguém falou assim é o primeiro carro elétrico você está brincando comigo? você tem ideia quando foi o primeiro carro elétrico? sabe quando foi construído? eu fui a Tesla não? eita sabe é isso as pessoas estão repetindo outro dia eu estava conversando com um cara falando para ele que Ramessais quando fez as bigas para atacar os sunitas ele criou o sistema de montagem que foi copiado por Ford para fazer o modelo T aquele lance só fazer a roda só fazer a frente só fazer o painel montar tudo o Ramessais que lá no Egito lá no Egito lá dois mil anos atrás bolou para fazer um monte de biga para atacar os sunitas ele tinha que fazer três mil bigas aí ele bolou já sei um pessoal faz só a roda e depois monta tudo então quem criou a linha de montagem foi o Ramessais não foi Ford mas a gente não sabe o quanto das coisas que a gente está criando hoje que a gente acredita que são originais já foram utilizadas milhares de anos atrás a gente não faz nem ideia quem estava certo é o Chacrinha não é? não se cria tudo se copia muitas vezes sem saber que está copiando tá bom? obrigado professor pelo seu tempo pelo seu conhecimento e tenho certeza que foi um conteúdo muito útil relevante todo mundo que puder assistir e que for assistir vai se beneficiar de aprender um pouco mais sobre hipnose das suas aplicações e ter um conteúdo de forma séria qualquer coisa eu estou à sua disposição como sempre tá bom? muito obrigado pela oportunidade obrigado até a próxima